O menor ou do Twitter sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro e encosta no ferro Fica gostosinha de quatro e encosta no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe o maluco O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe o maluco É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe o maluco É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa É libido, popozão, do jeito que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Essa mulher joga na frente aí, joga bola também, mano Joga com vontade Só vai mulher, vai, vai Bum, 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 no show Nenê DJ Por menor ou do tu ita sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de 4 encosta no ferro Fica gostosinha de 4 encosta no ferro O ferro que eu tô falando vê se tu sabe o maluco O ferro que eu tô falando vê se tu sabe o maluco É da minha 40 que tá presa na cintura É da minha 40 que tá presa na cintura O ferro que eu tô falando vê se tu sabe o maluco É da minha 40 que tá presa na cintura É da minha 40 que tá presa na cintura Caralho, já! O cheiro vai e ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz quando ela passa na frente da tropa Ele pina o popozão do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola 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 Deixa a mulher jogar na frente aí, joga a bolada mesmo Joga com vontade Então vai mulher, vai, vai Noi, noi, noi Noi, noi, noi